Oi gente, eu sou a Cris Bogue, criadora da técnica Cura de Kuan Yin, Cura com as Mãos, que eu batizei carinhosamente de Reiki da Grande Mãe. Então nós temos dois módulos. No primeiro módulo a gente tem uma iniciação de ativação da palma das mãos e dos três principais chakras, onde nós vamos estar aptos a canalizar essa energia de cura, que é a energia vital universal, assim como no Reiki, no Magnified Healing. E ela é aplicada no nosso próprio corpo, na outra pessoa ou animal, ou planta, objetos. E também a gente pode enviar distância para pessoas, animais, situações, para os nossos medos. Então faz parte da cura de Kuan Yin trabalhar os nossos medos diariamente, todos os dias. Mas também qualquer assunto que é tratado com constância, vai criando uma palavra que está sendo meio mal usada, mas é um quântum de energia. E aí nós temos as ferramentas e temos o grupo de apoio, de troca de experiências, de supervisão, para todas as coisas que vão vindo à tona. Então são medos, por exemplo, lá da infância, que a gente nem se dava conta, que estão aí. E que se manifestam na nossa, adoro essa palavra, psicosfera. Então o módulo um é esse, tratamento de si mesmo, do outro, envio à distância, e tratamento para outras pessoas à distância também, e para questões. No módulo dois a gente trabalha a sombra, segundo Jung, né? Então é tudo que a gente não quer que seja nosso, mas é nosso. Então é que nem aquelas bolas grandes de pilates que a gente tenta suprimir, e é como se a gente estivesse em uma piscina e tenta afundar. Faz muita força para deixar aquilo na inconsciência, porque é muito dolorido, né? São traumas muito profundos, traumas muito antigos, né? Profundamente avassaladoras. Então a gente não quer aquilo, não quer entender que nós temos luz e sombra dentro da gente. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente dá uma relaxadinha, né? De ficar segurando essas coisas na inconsciência, essas coisas vêm à tona. São as nossas crises de sombra, e aí temos que olhar para isso, trazer para a consciência. A sombra a gente não faz, não tem como expulsar. Nós integramos esses aspectos, esses traumas, né? E aí também vamos olhar no módulo dois, além disso, culpas, vergonhas, medos, né? Porque a Cuninha é uma deusa inteira. Tem outros vídeos meus explicando, vou colocar aqui em cima desse vídeo, tá? Vários aspectos da deusa Kuan Yin. E isso, simbolicamente, né? Reflete nos nossos vários lados. Então, a cura de Kuan Yin tem sido um instrumento muito maravilhoso, né? De cura, de retorno a si mesmo. É o grande objetivo. E de encontrar, né? Esse mantra, Om Mani Padme Hum, né? Significa, eu vejo a joia no lótus. Eu consigo ver a luz contida, né? A luz encapsulada, gosto desse termo, em cada situação. Certo? No módulo dois também, nós vamos ver tudo que nos influencia. Que são, por exemplo, a teoria dos campos mórficos, né? Todos os campos energéticos que estão atuantes. E dá uma olhada nisso tudo, tá bom? As datas estão aqui em cima do vídeo. E vamos ter fé, né? Nesse período de pandemia, numa melhora pessoal, consequentemente, numa melhora coletiva. Espero vocês. Organização da Aldeia Círculo das Tradições. Um grande abraço.